Programa Talento em Toco Se liga, vem que se liga, é 10 Se liga invadindo a sua casa cheia de energia positiva, boa tarde Niara Boa tarde Daniel Viana, boa tarde Ceará Hoje a gente vai levar até você um artista popular chamado Valnício Silva Que tem o sonho de conhecer a Ana Maria Braga A gente vai fazer aqui uma campanha pra levar o caratel pra já E vai dar certo, viu? Vai dar certo Ai meu Deus, vamos ver? Vamos conferir O povo no Ceará aprendeu a rir das dificuldades E muita gente ganha a vida arrancando risos Valnício também viu o Lubico uma forma de ganhar dinheiro Vendia, mas nunca esquecia do sonho Antes de voltar pra casa, compre o bombom de coração O cearense não ficou só no pensamento e agiu Foi lá, gravou quatro CDs e fez um clipe, revelando mais um sonho Só que dessa vez o Se Liga resolveu dar uma força O programa entrou na campanha para levar Valnício Silva até o Mais Você da Ana Maria Braga Ajuda, Loura José Valnício, então explica pra gente de onde surgiu essa ideia de gravar um clipe sobre a Ana Maria Braga Ah, eu conheci um compositor lá em Belém, né? E eu disse a ele, ó, sou fã da Ana Maria Braga Aí disse, é, eu tenho uma música aqui pra ela Aí eu ouvi a música, né? Gostei Só vou gravar essa música Você me dá? Dá um dó Dá o todo prazer Aí eu pedi a música, gravei E, como eu sou muito fã dela, se eu gostei, adorei Mas eu vou fazer um clipe Além desse videoclipe, você tem mais quatro CDs lançados Deixou de ser ambulante mesmo? Com certeza, né? Eu tô fazendo shows, né? Viajando, graças a Deus, fazendo shows lá, né? Os interiores E já gravei quatro CDs, né? Tá aí você que fica todas as manhãs lavando louça Assistindo Ana Maria Braga, ouvindo Amado Batista Escute agora o Valnício A nova sensação da música cearense E Ana Maria Braga, Louro José, ajude-nos Leve o Valnício para o Mais Você Aí no Projá Que a gente tá aqui na torcida, beleza? Agora, a gente que tá aí em casa aí vai conferir o vídeo na íntegra Qual o nome da música? Ana Maria Braga Com certeza, espero que todos no Brasil inteiro gostem Tá muito linda a música Então tá, como... É uma homenagem dedicada a Ana Maria Braga Como eu não sei cantar, não sou eu cantor Quem não canta, dança! Toda as manhãs você vai ver Ana Maria Braga Na sua casa, na sua TV Toda as manhãs você vai ver Ana Maria Braga Na sua casa, na sua TV Ana Maria, ela é muito inteligente Tudo que ela faz é com muita emoção E ela fala, ela canta e ela sorri Porque ela tem Deus no coração E ela fala, ela canta e ela sorri Porque ela tem Deus no coração Ela tem um papagaio que parece já foi gente Ele gosta de mulher e é muito inteligente A sua fama já vai longe Ele é o Louro José Quando ele fala no programa Todos já sabem quem é Eita, baunício desenrolado, menino! Você aí de casa ajude o cantor Aí até o programa Mais Você, Ana Maria Braga Vá até o Twitter, mande e-mail pra produção do programa Convença a produção do Mais Você A levar o baunício até o Projac É, eu tenho certeza que ele vai conseguir, viu? É, a gente tá aqui na torcida É, eu tenho certeza que ele vai conseguir, viu?